Opa, 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 opa. Opa, tem algo aqui que já me ouviu? Existe algo aqui que já viu minha presença aqui? Cara, e é totalmente obscuro, pessoal, olha isso. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, cara. Minha nossa, é de arrepiar, pessoal, dá uma olhada naquilo. Olha aquilo, cara. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Amém. 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 Fala... 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 Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, até minhas canelas tô arrepiando, vocês não têm noção. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, resolvi tá fazendo abertura por aqui, cara, mas vou ser sincero pra vocês, já estou assombrado só de ter vindo andando aqui, até mesmo porque eu acredito que vocês devem estar acompanhando aí os vídeos postados aqui na Colônia junto com a equipe Chamos. forte abraço pro André, pro Jefinho, pro Jota, ok? Eles estiveram por aqui, gravamos em alguns lugares, certo? E viemos até aqui na Colônia, certo? Com certeza vocês já assistiram aí os vídeos e espero que tenham curtido, ok, pessoal? Eu fiz o seguinte, eu tive o sentimento de estar vindo aqui após tudo isso, ok? Agradecer a todas as pessoas que fortaleceram aí, certo? A vinda deles. E é isso, agradeço mesmo de coração pelo carinho e reconhecimento de todos. Pessoal, vou ser sincero pra vocês, cara, eu já estou arrepiado. O meu intuito é de chegar até aquele túmulo lá, certo? Onde o Jefinho estava praticamente se certificando que aquilo é de uma criança, certo? E até mesmo pelas visões e os contatos obscuros que eu consegui ter aqui e passar, e proporcionei isso a eles, ok? Bom, pessoal, espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É de arrepiar, hein? É de arrepiar, pessoal, porque, cara, o que nós passamos aqui nesse local... Tive o sentimento de algo olhando pra mim daquela janela lá, ó. Mas eu retornei à visão, não vi nada. Pessoal, é sério, eu estou arrepiado das minhas canelas. Vocês têm noção disso? É, nada é fácil. Só de lembrar que há pouco tempo eles... Escutei um barulho estranho lá pra cima. Cara, hoje não tá legal, sentimento horrível, obscuro. E lá tá o túmulo. Vou me aproximar desse túmulo. Pessoal, vou ser sincero pra vocês. Vou ser sincero pra vocês, pessoal. Vocês não acham muito estranho dois animais mortos aqui nesse local? É estranho, não é? Um ali dentro daquela casa e o outro aqui, muito próximos. E o que tem aqui? Nada mais, nada menos que essa descoberta aqui, ó. Eu nunca cheguei até aqui. Quem acabou enxergando isso foi o Jefinho. Tô a arrepiar. Opa. Tá muito frio hoje. Eu peço licença aqui do local. Preciso clicar na câmera. Está um luar enorme lá, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Estranho. Estranho. Aqui não, mas aqui tem uma magnetização. Uma coisa muito estranha. Você que olhou hoje. O que é isso? Existe algo que possa estar entrando em comunicação comigo nesse exato momento? Se existe algo aqui, eu peço que vós se levante. Eu escutei algo lá. Eu peço que vós se levante e apareça presente a mim. O porquê da vossa presença aqui ainda? Existe algo que te prende aqui nesse local? Algum sentimento? Existe uma recordação? Algo que não deixa vós ficar livre? Opa, 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 opa... O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Seria o mais antigo homem feito do barro, Adão? Pois os pré-Adamitas, há mais de dois mil anos, sucessores de um grupo inteligente chamado Jims, pré-Adamitas? O livro Gênesis diz ser Adão, mas os Sumérios, na Mesopotâmia, foram a primeira civilização do mundo, por volta do ano de 4100 antes de Cristo. Os Sunumaki seriam os responsáveis pela civilização humana? Na África, o humanoide chamado Homo Habilis, que viveu 2,4 milhão de anos atrás, antes dos Homo Sápios. Então, qual seria o primeiro túmulo do mundo? Pois o túmulo, uma cova na terra ou na rocha, um cadáver aonde enterrado, sepultado, campa, tumba, esta construção erguida sobre esta cova, em homenagem a uma memória. Pois estamos aqui com a visão de uma memória. Opa, 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 opa. Opa, tem algo aqui que já me ouviu? Existe algo aqui que já viu minha presença aqui? Cara, e é totalmente obscuro, pessoal, olha isso. Opa, 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 parece que eu estou ouvindo algo lá, pessoal. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, cara. Minha nossa, é de arrepiar, pessoal, dá uma olhada naquilo. Olha aquilo, cara. Opa, opa, opa. Olha aquilo, olha aquilo. Cara do céu, eu vi algo ali, pessoal Eu vi algo ali, cara Ah, minha nossa Olha isso, não tem nada Não tem nada Cara, que sentimento horrível Tô inteiro arrepiado Opa, 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 opa Parece que eu tô escutando algo aqui, ó Ai, minha nossa Se aproxime de mim aqui, eu peço Opa, escuta Olha aquilo, pessoal Olha aquilo, cara, dá uma olhada, dá uma olhada Dá uma olhada naquilo, ó Olha aquilo, cara Ai, cara, algo tocou aqui na minha testa Algo tocou na minha testa Ai, minha nossa Aparece aqui o que há aqui no local Cara, meu braço começou a doer bastante Escuta Ah, Thiago, próximo a mim aqui Thiago, próximo, cara Cara, que lugar obscuro Cara, eu tô vendo algo lá, pessoal Eu tô vendo algo lá, cara Olha isso, ó Olha isso, pessoal Cara, eu tô vendo algo lá, cara Dá uma olhada nisso Olha isso, sumiu de novo Sumiu de novo, cara Olha isso, pessoal Cara, sumiu de novo na minha frente, cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não, 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 não Opa, ai cara, eu tô inteiro arrepiado pessoal! Opa, 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 parece que eu vi algo lá dentro! Eu tinha visto algo aqui dentro! Cara, minhas canelas inteiras estão arrepiadas, vocês tem noção disso? Opa! Cara, não é fácil! Vou inverter a lanterna aqui! Ai, minha nossa! Eu peço licença aqui do local! Ai, minha nossa! Eu peço licença! Eles são enormes! Olha isso, cara! Eles são enormes! Eu peço licença! Cara, é enorme, cara! Dá mais de um palmo! Dá mais de um palmo, cara! São enormes! O cheio tá horrível aqui dentro! Eu quero mostrar pra vocês quem estavam se alimentando de outros animais, cara! Pode ver que tem penas aí, ó! Tá certo? Você é louco? Eles comem de tudo, cara! Opa, que sentimento de algo tocando na minha perna aqui, pessoal! Sentimento de uma mão pegando na minha perna aqui, cara! Que horrível! Eu sei que vós estás aqui! Apareça aqui pra mim! Escuta! 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 Escuta isso! Escuta isso! Cara, tem algo lá fora Tem algo lá fora, pessoal Tem algo lá fora Parece que tá próximo Parece que tá próximo, pessoal Apareça aqui pra mim, eu peço Se tiver algo aqui, a gente não vai... Opa, 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 opa Cara, que fedor horrível Tá podre Que cheiro horrível de podre, pessoal Cara, que cheiro horrível de podre Tá horrível Tá horrível de podre, pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto